E aí, o ESC, querido? Vai! Vai! Olá, que tal? A gente tá começando a 26ª edição do Praia Radical, como se fosse um programa de rádio, só que não, eu tô cansado porque eu tava ensaiando E com a Gésima Mil Você tá comigo hoje aqui, o Dogão E aí, gurizada, tudo beleza? Bruno Neves Opa, opa Eu sou o Diego Pérez, o cara que prefere comer pizza do que fazer sexo e eu prefiro mesmo fora da sociedade Hoje aqui nós estamos com a banda Runabout Dá um oi, gurizada O nome de vocês, cara, por favor Eu sou o Leon, vocalista Eu sou o Leon, vocalista Matheus, guitarrista O Jason, baixista O Jason ali Agora tá o mundo dando oi pra caralho agora De novo aqui agora Vamos correr, porque os tempos são extremamente curtos promoções da semana, vai, Dogão! Tipo assim, a gente tem 5 minutos pra acabar o programa, vamos lá, galera! Fala, vai! Agora aqui minha narradora falando bem rapidinho pra não ter problema Então esse foi a 26ª edição do Praia Radical A primeira informação da semana é Hardcore Superstar A banda Hardcore Superstar divulgou um clipe da música Boves Middall Que estará presente no próximo disco da banda, chamado Simone Take On Me E estaremos simbolizando o link pra assistir na descrição, muito obrigado! Muito obrigado, Leon! Vamos para a banda Deuzed! A banda Deuzed lançou o seu último vídeo-clipe do disco Vulnerable Que é da música Hands and Face Link na descrição e parece que Deuzed voltou pros anos 2005 Cara, quem não entendeu a primeira informação, entra depois lá na descrição do programa E olha com calma A gente bota o link pra baixar a volta É Radical Superstar Cara, Alkaline Trio A banda lança o seu primeiro clipe do próximo CD chamado My Shame is True E ainda será lançado no início do mês de abril O nome da música é I Pessimist E a gente vai estar disponibilizando um link na... Travou, travou, travou! Caiu a internet do Bruno É editado, né? Fala de novo Cara, a internet do Bruno é editada A internet do Bruno é editada, vamos lá Cara, Alkaline Trio, eles estão lançando um clipe aí, vai estar disponível na descrição Alkaline Trio, o clipe da música My Shame is True Que ainda será lançado no início do mês de abril Alkaline Trio a foto O nome da música se chama I Pessimist E tem um link na descrição para as... visualizarem Cara, eu vou falar do mapa, visualizar na descrição É, é isso aí, foto, sim Mas visualizar na descrição, o link da descrição no visualizar Eu passo na dica, coloca a menuzão na próxima Facilita Posso dar uma dica? Facilita Lê antes Vai! Vai! O que tu fez da meia-noite às seis? Vai! Dormir! Bote um chat meu que falava isso Ô meu, eu vou falar de uma banda aqui, daqui da grande Porto Alegre Se não me engano são de gravataria, a galera da banda Runabout deve conhecer eles É a banda Cacofones Cacofones Eles gravaram, eles lançaram um novo single chamado por vocês que acreditam Que a gente está disponibilizando um link para ouvir o som da descrição Eu gravaria o programa mais cedo Mas o som é que ele falou, é mais pesadinho É, se eu não me engano eles estão usando o bordão em Ré agora Não, o som está bem massa, a gravação está escutada Eu gostei, eu gostei, vale a pena, curte lá, chega lá, olha lá, ouve lá Muito bonito Eles vão vir aqui, não vão? Vão, está marcado, não me lembro a data, mas está marcado Um dia do ano eles vão vir A banda Amberlynn lançou o videoclip da música Unstable 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 É de instável, foda-se Música estável e tem link na descrição para visualizar o videoclip O que as câmeras ainda estão gravando? Legal, velho Que bom, que bom? Vai Bruno! A banda Assado lançou seu novo single chamado Desconnect DAVIMMMMM E a gente vai estar disponibilizando o link para a galera dar uma escutada nesse som aí na descrição Cara, o nome da banda é estranho mas a banda é massa para caralho, velho A Assado pode ter vários descrições O som deles é muito bom, muito bom mesmo, é um art form bem legal E essa música nova deles está bem legal mesmo, não deixa de ser engraçado Ok, mas chama atenção, né velho No mínimo chama atenção, né Seguinte Curizada, mais uma banda local aqui da grande, da grande Porto Alegre, não de Porto Alegre A banda Fermo de Porto Alegre está lançando Seu novo CD chamado Epifania Só que eles estão fazendo um pouquinho diferente Eles estão lançando uma música Cada dois, três dias Disponibilizando no canal deles do Youtube Então a gente vai estar disponibilizando ali na descrição do programa Um link do canal deles no Youtube Pra vocês Irem vendo as músicas que já estão lá Eu acho que já estão quase todas lá Eles estão lançando música por música Tá bem legal, ideia massa Fucão, Magrão Fucão, Diabo Azul Banda One Hour How Fire How Fire São Paulo É uma banda paulista E eles lançaram vídeo-grup com a música For What I've Done E estamos disponibilizando um link na descrição Para assistir o vídeo Que bom Cara, eu gosto quando vem banda de São Paulo Não gosto Não vou gostar Tem muita coisa boa ali Da São Paulo, Baixada Santista Essa banda é boa A banda Pirition Parition Isso aí Parition 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 Divulgou no seu canal no Youtube Que isso, a pessoa tem na cabeça Um líric Da Vídeo Um líric vídeo do single Parabéns 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 Tudo bom Muito bom Que merda Seguinte, gurizada No use for a name Todo mundo sabe que o Tony Sly morreu ano passado Infelizmente Fia da puta Tinha que se droga Mas essa galera está morrendo muito Só morre a gente do rock Não morre ninguém do pagode Eu estou falando E eu vou ao contraponto Mas os caras são traficantes Os caras tem casos Que podem importar Não, deixa aqui É o melhor Olha o processo É boa É boa É boa A gente já está devendo Até o nosso rio O processo Fica frio Que é melhor Cara, é o seguinte Artistas australianos Lançaram em streaming Streaming Uma coletânea acústica De várias músicas Dos não fãs Em homenagem ao falecimento Do seu vocalista Tony Sly Cara, eu ouvi E está bem legal Tem vários lugares Tem uma outra coletânea Da Rússia Também que os caras lançaram Também em acústico Isso Fazendo as músicas Do Dona e Luz Ficou bem legal Infelizmente Você da puta Siga morrendo A banda do caralho Muito bom, pessoal Muito bom, pessoal Muito bom, pessoal Obrigado Obrigado Por passar Nossa 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 Deu lag de novo Calma, calma Pode The Walking Dead Eu vou começar Dando minha opinião Começou passando TV aberta Cagou pra mim Na opinião É o Bruno Ah, cara Tá massa Essa terceira temporada Agora Tu olhou? Os novos episódios não Então, cara Deixa o Bruno dar dele agora Cara, é o seguinte Eu acho que Tá muito legal Até o que saiu Até agora Tá muito bom Eles acharam O negão Aquele Do primeiro episódio Cara, tá louco Dá tua opinião Não fala sobre ela Não fala sobre ela Porque eu não dei minha opinião Ainda Tá louco Tá, não Deixa ele dar a opinião Caramba A gente tá conversando aqui Caramba Tá bom, tá muito legal Eu tenho que encontrar o que eu quiser olhar Depois a gente vai falar disso Cara, não atrapalha Cara, tá cheio de arma Vai continuar Cheio de arma É o que eu tenho E sem o filho Vai ser É, ele morreu Eu não queria dar spoiler Ele morreu Cara, eu também achei que tá massa pra caralho Muito bom Cala a boca, Pérez Cala a boca Cala a boca Tá massa pra caramba E tá, no início eu tava meio receoso Com o primeiro episódio Aquela coisa toda Mas tá tenso, cara Voltou a ser tenso de novo Voltou a ser legal Tu tá com expectativa de ver o próximo Tô louco pra ver a guerra dos dois bagulhos lá Como é que é o nome do forte Apache Lá do cara Lá 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 Burry 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 alguma coisa Burry 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 Isso, Burry e a prisão Vai ser trash Vai ser massa Poder isso pegar É assim Vai ser legal Pá, o Pérez, não posso te dar pra ti com essa coisa aí Obrigado Depois eu conheci o Flamance Cássia Doutor tipo É, é bom É o The Walk Dads com alienígenas Fica a dica aí É o The Walk Dads Vem isso pra Band Bem isso A Band Tudo de cima Não importa É, mas a Band tá botando a primeira temporada no ar ainda, né, cara Então vamos olhar as últimas pela internet Baixando Vamos dar liquida a descrição essa pirataria que é isso aí. Não, não é pirataria, é divulgação, cara, divulgação. Eu acho que qualquer coisa dublada, caga. Além de animação, cara. Não, é que, tipo, o original tem todo o sentimento, entendeu, que os atores passam e tal, e no Brasil os caras não vão de qualquer jeito. É, e tu vê ali o Rick. É que make a fornication passando no 5 depois das pegadinhas. É o Rick, cara, se tu vê os caras ali, se tu vê os caras rosa de não ser das plantas. Foda o Chirinho. Tem que ver a legendada, na real. O que caga dublada ainda é que até o áudio parece que fica estranho, tem que botar o volume no máximo, né? Baixa tudo, né? Baixa tudo, é errado. Aí entra a propaganda que ele... O foda que eu acho do Brasil, cara, é, realmente, toda dublagem que eles fazem é cagada, menos de animação, tipo da Pixar. Ah, e é outro nível. Pra animação é as melhores do mundo. É com a maior expressão que tem. É outra coisa. É mais fácil. A gente tá ficateando tudo agora. A gente tá ficateando tudo. Tão pegando qualquer um pra fazer... Não, é que tá sendo os mesmos... Ó, nós estamos aí, se quiserem, igual a estratégia de dublagem, a gente tá sentando emprego novo. Eles tão usando o mesmo dublagem pra muita coisa. Tipo, o Guilherme Briggs e o Eduardo Bezerra, os caras tão em quase tudo. Mas foi o que eu falei, o cara do Wolverine não faz 5, 6 vozes conhecidas, entendeu? Daí, pô, aí não dá. Ó, porque o Goku tá vendo nessa conversão. Mas, cara, eu acho que vai continuar sendo legal ainda e tá legal e vai continuar sendo legal. Eu vou colocar um link. Eu gosto muito do Supernatural também. Eu gostava da primeira temporada, cara. Cara, eu vou colocar o link na descrição pra baixar as temporadas inteiras e a... E a trilha sonora também é muito massa. Ah, a trilha sonora é foda, né? É muito mais. É muito foda. Aquela música de entrada, assim... Ah, mas dá um pravor, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. E agora nós vamos falar com a banda da semana, que é a banda... RUNNABALL. Animação. Qual é a banda banda? RUNNABALL! RUNNABALL! Só vocês que não gritaram, cara. É, eu gritei um pouco. Ah tá. Só um pouquinho. Bruno não tirou a camisa, hein? Ah tá. Não, não, Bruno. Calma, calma. Só depois, depois, depois. Walking Dead já foi. Walking Dead. Fala um pouquinho da história da banda pra gente. A história da banda, irmão, a gente começou em 2012. Eu tive a ideia principal, tinha o nome da banda dele. E daí... Fiquei sabendo que ele já tava baixo. Daí eu falei... Aonde? Na casa dele. Daí eu... Cara, você toca, né? Daí ele... Sim. Vamos tocar junto, né? Daí ele tá. É assim que começa as bandas. Sabe? Foi um negócio meio rápido assim. A gente chegou no baterista, tá bom? Você caiu? Sim. Baterista, você toca a bateria? Ah, então vamos tocar juntos. A diferença é só o guitarista mesmo que eu me escalei depois. Ah, você escalou. Tão tocando? Tocando? Toco guitarra? Toco guitarra? Tomei olhando assim, tá ligado? Toco guitarra. Vai me chamar ou não? Bom, os primeiros dois ensaios foram legais. Fala mais perto. Os primeiros ensaios foram legais. Era a saia de guitarista, né? Eu contava e... Só que tu quer dizer que depois que entrou ele ficou uma merda, hein? Não. Não, é o contrário. É a desavença na banda aí. Ó. As bandas que vêm aqui dá duas semanas, elas acabam. Fica deep. Ah, não. Não, é sem... Sem estresse. Daí... Cara, eu... Toco guitarra muito mal, cara. E ele toca bem, entendeu? Daí fechou a música. Ele toca muito malzinho. A minha base já não é muito boa, então dá, não. Faz o som. Muito joio, entendeu? Não tem mistério. O baterista... Toco o volume um pouquinho mais alto aí não, gente. O baterista toca o dobro que precisava tocar pra nossa banda. Assim é bom, cara. É, sim. Você vê ali... Ele tá... Não veio. Pois é. Por que que ele não veio? Fala, cara. Acho que ele tá... Ele é meio envolvido com os cultos, assim. Meio... Tá? Por causa que ele toca muito bem. Dizem que ele vendeu a alma lá. Ele é evangélico. Isso! Ele vendeu a alma. Dizem que ele... Não, Pruscila mesmo. Pruscila não vai. Puta que tatuou um olho nas costas. Eu achei que ia te combater esse crime preço que ele não veio. Mas eu tenho olho na canela e eu também tô combater esse crime. Ah, é. Sei lá. Eu tenho só dois olhos. É, tenho. Ele foi na igreja, não. Certo, eu acho. Ou a mulher não deixou, não sei. É, bem provável. Mas o que acontece? Acontece as partes. Cada um com os seus problemas, né? Ele toca bem, é legal. Mas a gente vem. Acho que é o melhor que aconteceu. É, verdade. Lembrando a informação de vocês agora só. O Leon, que é vocalista e guitarrista. E ele? Eu. Ah, é tudo. Ó. Eu tento uma baterista, eu não venho. É o Matheus, que tá na sola. E o Leon, que eu acho que ele tá vendo. Isso aí tá fechando e rabando. As câmeras tão tudo funcionando ainda, velho. Ainda. 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 Já vai desligar, ó. Vai, vai, vai. Cara, o significado do nome da banda de vocês. Cara, o significado é um jogo de Playstation 1, que eu gostava muito. Que é de carro, meio driver assim, só que é mais de destruição. Uau. Eu não gostei. Eu tô me lembrando. É uma picape amarela, com os esco pretos, né? Boa! Nossa, você não arrepende? Sim, cara. Daí, o jogo é muito bala. Tá com o Surf Music Fire, muito bacana. Daí eu me inspirei nisso aí. Mas tem outras teses também, outras vendas sobre o nome da banda, que é um amigo meu. Ele tava meio bêbado e... E começou a pensar, né? Run about. E tal. Daí ele foi meio mesclando a política. Run about. Sobre correr. Sabe? Comecei a fazer umas loucuras assim. Só que tipo, sei lá, a banda não tá correndo. Não sei. Ele tava bem. A gente tá sempre correndo de alguém, de algum credor, em alguma coisa. É. Sobre correr ou correndo de alguma... Não sei lá, meu. Ele tava bem. Ele falou, eu entendi que eu vi. Sei lá. Tu lembra, né? E assim ficou... Tu ainda lembra, né? Eu lembro. Eu tava só... E eu tava... É, essa hora que a gente começou tava sóbrio. Tu tava sóbrio. Ele cabadaço. Eu ainda tava sóbrio. E ele é cabadaço. Ah, depois... Ah, legal, velho. Mas isso é importante, meu. Quer dizer pra galera que tem um Playstation 1 e não quiser mais, eu quero, cara. Um, né? Um, dois, três... Um, um? Não, eu quero um só. Tá, tá, tá. É só pra saber, né? Deixa claro. Eu tinha um Playstation até. Eu tinha um Playstation e cagaram em plan. Cara, tipo do som. Ai, 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 ai. Tipo do som da banda de vocês. Tipo do som, cara. A gente tem influência de tudo que tu possa imaginar, cara. Mesmo assim. Cada um da banda tem um negócio bem diferente, né? Tem, óbvio, tem as bandas que a gente curte igual. Tipo, Sunfire One a gente curte igual. O Blink também, né? O Blink também, né? O Blink também, né? Ele tem as... As mais aleatórias, assim. O baterista curte o Sleep Note, por exemplo. Boa! Entendeu? Eu vi como a camiseta do Credo Field também, né? Verdidão, assim. Ele curte Angra bastante. Eu curto banda japonesa. Ele também curte bastante banda japonesa, entendeu? Um negócio bem aleatório. Mas isso é legal, né? A gente tenta misturar, assim. Tentar fazer a... A gente tem a ideia da banda. A gente tenta misturar o que a gente sabe, assim. E tentar ver o que sai, né? Botar uma originalidade no negócio. É verdade, gente. Tentar... Tentar botar um pouquinho... Se vocês todos tivessem a mesma influência ia ficar estranho. Ia ficar uma coisa parecida, né? Ia ficar cópia de alguma coisa, assim. Mas não é o caso, né? A gente tenta ser o mais original possível, cara. Minhas influências em vocal, por exemplo, é... O vocalista do Reliant K, Matt Sissi. E o vocalista do The Droid Engine, que é o Greg Wrecking. Pra mim o melhor vocalista de funk rock que eu vi. De longe. De longe. De longe. De longe. Daí eles são minhas principais influências, por exemplo, pra voz, assim. Uhum. Um lance mais de som mesmo, cara. Instrumental. Pra mim a South 41 é muito útil. Então as principais influências, assim. Gosto bastante do peso do South 41, assim, cara. Tem umas quebradinhas muito massas, cara. Aqueles abapados eu acho muito legal, assim. Então, cara. Questão de agenda. Como é que vocês estão, preciando? Questão de agenda, cara. A gente tá pra lançar um single novo. Tá? A Música Nada Pode Me Parar. Já foi gravada. Daí a gente vai... Vai marcar uma data de lançamento. Não tá prevista ainda, mas a gente quer marcar. É, a questão de agenda que deu... Por causa desse programa aqui na Santa Maria, tá... Todos os lugares tão pendendo a varar também. E aí foi descomputado. É, deu esse acidente em Santa Maria. Daí a... O governo decidiu agir e tá em 20 pontos. É, daí... Não é errado, né? Mas tudo bem que o pessoal se demora pra comprar um lugar. Não tem mistério. Não, tranquilo. Daí a gente só tá... Só tá vendo um... Acho que tá num lugar mesmo, assim. Bacana. Um ambiente legal. Que a gente... Um ambiente legal. Acho que o ambiente legal é... É bom, né? É importante. Com certeza. E a gente só vai acertar assim real. Daí nós vamos dividir a data, coisa e tal. Fazer um videozinho chroma. Beleza. Cara, a banda de vocês fora de... Fora de estúdio de gravação. O que que vocês fazem? Vocês saem passando juntos? Só se vêem dentro do estúdio, ó. Tchau pra ti. Não, não. A gente até se via mais ultimamente. Não se via tanto, mas... Mas por causa de compromisso e tal. Mas a gente curte bastante jogar um game, assim, normal. A gente... Que é muito importante. É, isso aí é clássico de Alina. Se não jogar um game eu acho que não arruma. Sei lá. Bom, o que teve uma vez foi lá no caso em februar o Mega Man 7. Claro, né? Ah, Mega Man, cara. Lembra o que ele fez um chefeão não pegava na tela por causa de uma outra mão olhando? É, faz parte, cara. Faz parte. É, as coisas acontecem. A gente acaba jogando do Super Nintendo no PlayState Android, né? Então, sei lá, não é nada. Além de banda, também esse é o nosso grupo de amigos, né? Esse e outras pessoas também, né? Pô, que bom, né, velho? Imagina se vocês se pegassem no palco o tempo todo, né? É, dá pra dizer que não ia ser engraçado, né? Que é um ponto de vista. A gente achou engraçado, velho. É, e ser divertido. Eu tô pra ver a gente gravando em uma banda, mas a brigar. Cadê a Soqueira? Nós já vimos, velho. Nós já vimos. Eu trago minha Soqueira e deixo sempre perto da banda, assim, ó. O Wagner da Nox quase batendo no Jauri, porque o Jauri não parava quieto um segundo. Ah, é claro. O senhor não conhece, né? Jauri! Agora é o seguinte, nós vamos passar para a Quest do Pry Hardcore, que ela acabou de sofrer mudanças faz uns 30 segundos. Sério? É dinâmico, velho, é dinâmico, o bagulho é bate-pronto. Ó, a gente vai fazer uma pergunta e vocês tem que escolher, o que mais tem a ver com a banda. Certo. Vai, vai, vai. Então assim, ó. Calma, né? Não, vai, vai, vai. Pizza ou lasanha? Pizza. Rápido isso, hein? Boa! Posição 69 ou Papai e Mamãe? Papai e Mamãe. Papai e Mamãe, certo? Playstation 3 ou Xbox? VDK. Street Fighter ou Mortal Kombat? Mortal Kombat. Ah, é Street Fighter ou Mortal Kombat? É eles, Bruno? Eu acho que é Street, tá ligado? Olha aqui, meu! Porra, mano! Não é Street, cara! A banda disse Mortal Kombat, mas é Free Street. Aí, Davi. Cara, sabe o que é? A galera que jogou muito Street Fighter foi curtir Hardcore. A galera que jogou muito Mortal Kombat foi pro Metal. Ah, não tem arte, cara. Ah, não tem arte, cara. É sério. Cara, filmes já são dos anos 80 ou dos anos 90? Ah, 80. Sério? Ah, é triste. Dá um touch aí, cara. Filme? Sim. Eu fiquei sem quest! Cara, mas eu tô fazendo na hora! Vai fazer isso aí! Não, pra mim é anos 90. Sinceramente. Baticano eu terminei. Eu acho que tem muito mais identidade. Dois? Acho que já era. I'll be back. Qual? Qual? O Sander 2. 92. Tá. Então, bata. Tomeu. Arnold Schwarzenegger ou Stallone? O Sander 2. O Sander 2. Bah, é no fim desse jeito. É. Ah, incrível. O Rock pesou, não. Foda? Ah, Rock é foda. Sacha Groy e o Vivi Fernandes. Sacha Groy. Sacha Groy. Cara, Marshall ou a Mesa Buggy? Ah, velho. Tu pegou pesado, cara. Fala mais perto do microfone só, velho. Aí, pegou pesado! Não precisa gritar, mas tá beleza. Você tá assusta. Uh, Marshall. Marshall. Pokémon ou Digimon? Digimon. Digimon. Espera aí, espera aí. Jogo, Pokémon. Anime e Digimon. Faz sentido. Interessante, interessante. Ah, Bruno. Assassin's Creed ou Far Cry? Não. Não tem nada a ver um com o outro, mano. Não importa? É jogo? É que são um estilo diferente, vai. Não, não, não. Tá, eu quero reformular a pergunta, será? Skyrim ou Assassin's Creed? Como é? Skyrim ou Assassin's Creed? Ah, eu acho que não tem nada a ver também. Vai, Skyrim. Skyrim. Skyrim entende as coisas, mas Skyrim entende as coisas, mas Skyrim entende as coisas. Cara, Battlefield ou Call of Duty? Ah, eu tenho Call of Duty, não tinha oportunidade de jogar Battlefield, né, mas... Ah, eu não tenho opinião formada ainda. Tá certo. Tá, a gente pula essa aí, então. Que susto. Cara, tu... Torrada, torradinha, light ou x-salada? Torrada. X-torrada. Peps ou Coca-Cola? Peps. Peps. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Que calor. Pode ser. Cara, é isso aí que a gente tentou enrolar. Só mais uma assim. Batman ou Homem-Aranha. Ah, Homem-Aranha. Nada a ver. Ah, o Batman. Ah, ele. Batman. Cara, eu amo os dois, na verdade, cara. Os dois. Eu adoro. Batman e Homem-Aranha. São meus heróis favoritos. Os dois. Foda. Cara... A gente tentou enrolar vocês, mas vocês são muito boas nas perguntas rápidas. Fala muito rápida, cara. A melhor banda respondendo até agora. Faz mais pergunta então, meu, cara. A gente tá inventando aqui. Vem, Vem, Vem. Liga da Justiça ou Vingadores? Ah, boa. Pra mim, Vingadores. Ah. Bah, depende de quem estiver no Vingadores na hora, né? É. É. Tem razão. Tem razão. Ah, você tem em Liga da Justiça ou Vingadores na hora. É, Liga da Justiça. Tem razão. Tem razão. Tem razão. Tem razão. O que é, rapaz? Tem uma. Dodge Challenge de 79 ou de 2009. Ah, tem 9. Tem 9. Tem 9. Não tem. Não tem. Não, não, não. Gostei, cara. Gostei. Gostei, cara. Gostei, cara. Gibson Offender. Iron Cobra. Não tem baterista aqui, velho. Não tem baterista, cara. Iron Cobra. Tá, agora pro baixista. Hartk ou Unpeg. Ah, eu sou um baterista. Ah, eu sou um baterista. Não sei. Hartk ou Unpeg. Como? Hartk ou Unpeg? Unpeg. Pensa aí, Bruno. Mas dá pra... Tá difícil, mano. Matou uma gente. Colou o Chit. Colou o Chit do Bruno, né? Eu quero Colou o Chit. Cara, isso aí, velho. Isso aí, velho. A gente não consegue desovir a vocês, cara. A gente não consegue, velho. Não tem, cara. Não adianta. É assim, ó. Shurato ou Dragon Ball? Ben 10 ou Naruto? Shurato não. Shurato ou Cavaleiro do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Saber que eu amo Shurato, mas eu prefiro Cavaleiros. É. Armadura de ouro ou armadura de prata? Ouro? Armadura de prata é o quê? 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 Mas as de ouro são mais fortes. É, o de corpo é ridículo. Míssel de lagarto. O cara morre tropeçando e caindo, meu. Puta! Melton, prefere Box ou SC? Box. Ah, eu tô falando, cara! Com certeza, Box. Ah, Box, mano. Os primeiros que tem lá, os Gracie, que é uma foda aí, parece o Street Fighter. Tá ligado? Bacon ou Ruiva? Ou Bacon de Ruiva? Cara, se eu falar... Nick Mac de Ruiva. Minha namorada me mata, tá ligado? Pode ser uma Ruiva entregando bacon. Amo bacon! Sonic ou Super Mario? Mario, Mario. Ah, boa, essa é boa. É, foi tipo um Super Nintendo, né? Escober era raro, tinha que ser Sonic. É que era o Super Mario. É raro, a última. Uuuuh! Vai, cara! Acabou! 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 Vocês foram muito bem na Quest, cara. A banda que melhor respondeu até hoje. Sem sombra de dúvida. Não, mas desculpa. Eu quero também elogiar a gente. A gente inventou as Quest agora, cara! Seguiu! Muito bom! Banda! Banda! Parabéns! Parabéns! A gente tem uma semana inteira pra pensar nisso aí. A gente pensou... Faz parte, cara! Faz parte! Porra, velho! É a mesma coisa que preparar algo pra falar no show. Chegando lá, o cara não fala qualquer medo, né? Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Paca, passa, cara! Vocês vieram aí de um monte pra caralho. Começaram a viajar desde quarta-feira de camelo. Pegamos uma balsa dos charrettes. Pegamos uma balsa! Foda! Cara, sempre que você tiver material novo, agenda nova, ou só quiser vir aqui trocar medida e tomar uma energética, é só vir. Ah, certo! Eu não tomei energética. Tá, não! Ah, obrigado! Obrigado! Eu sou tão bom! Olha o patrocinador oficial do Praia Rádio Cora aí! Só que não! Só que não! Mas pode começar no meio do vídeo do programa! Não é quando vira, não! Não deve ser difícil pra crescer na Red House! Cara, espero que vocês tenham gostado de... Espero que vocês tenham gostado de participar do nosso programa! Quando quiser voltar, é só voltar! Não, a gente troca uma ideia aí, é nóis! É nóis, diz ele! É nóis! É nóis que roubo no chão! Tá ligado! A gente é nóis! A gente lancemos um novo e trouxemos aí! E trouxemos aqui pra vocês ainda fazerem os lançamentos! Pô, mano! Se pá já era, quem sabe vamos lá, né? Tá ligado, né, bro? Não, certo! Valeu, Dogfish! Valeu, meu! Beleza! Tranquilaço! Tá quebrado hoje, né, Pérez? O cara aí que inventa de tocar metalcore aqui, tá morto! Metalcore! Metalcore! Não, metalcore não! Black metal, metalcore é a outra! Nossa! Ele tem 15 bandas! A mesma coisa! Tudo igual! Ele tem 15 bandas! Bruno Neves! De nada! Eu acho que as duas mandam... Uma Neves de novo pro cara canta igual, então... De repente aparecem! Metalcore é o mais fácil de entender! É bem mais fácil! Ah, é! Mas o que mais gosta é a banda de pagode! Essa ele entende bem, né? Eu tinha 12 anos, cara! Doze! Os garotos de ouro! Os garotos de ouro! Mel! De mel! Puta merda, cara! Aqui, ó! Imagina de ver! Deixa eu ver os garotinhos! Antes de eles entrarem no palco eles pegavam... Tá bom! Tá bom! Acabou! Muito obrigado! E essa foi a 26ª edição do Pra Hardcore! Até semana que vem! Fala! Aeeeeee! Aplausos 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 Obrigado.